Porque ansiedade, de uma certa forma, virou aquele termo meio fofinho, né? Que as pessoas falam assim, ah, eu sou uma pessoa muito ansiosa, nossa, vivo correndo, fazendo um monte de coisa. Então, tem uma pequena confusão sobre o que é ansiedade do dia a dia, que é aquela ansiedade normal que todo mundo tem mesmo, né? Todos nós temos ansiedade em alguns momentos da nossa vida, e o que é um transtorno de ansiedade, existe diferença entre uma coisa e outra. Então, para a gente entender exatamente do que nós estamos falando, começamos explicando rapidamente o que é ansiedade. Então, ansiedade é aquele estado de apreensão, né? Aquele medinho que a gente tem diante de algo que a gente precisa fazer, e que a gente entende que ou é um pouco difícil, ou que a gente, sei lá, nunca fez, e aí pode ser que o nosso desempenho não seja tão bom. Então, a gente sente isso lá na escola, a gente sente isso na adolescência, quando a gente vai conhecer uma pessoa nova, a gente sente isso na faculdade, quando temos que apresentar um seminário, você pode sentir isso quando você está no seu trabalho, e você precisa fazer uma apresentação importante para o seu chefe, então é bastante comum nos sentirmos ansiosos diante de algum desafio. E aí, como é que a gente fica? Ah, o coração fica um pouco acelerado, de repente a boca fica um pouco seca, dá um tremorzinho, dá uma dorzinha de barriga, de repente, ou você fica com dificuldade para dormir na véspera desse evento, só que quando o evento acontece, você consegue administrar essas sensações, esses sintomas, e passa bem por aquela situação. Ou seja, essa ansiedade chamada de normal não te paralisa. Então, é algo que todos nós sentimos e conseguimos administrar, só que existe uma outra ansiedade, que é a ansiedade para a qual eu e a Sandra estamos sempre olhando, o transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade são todos esses sintomas que eu falei, acrescidos, de coração acelerado, falta de ar, preocupação excessiva, insônia mesmo, muitas pessoas têm insônia, tensão no corpo, medo de várias situações, e isso acontece com frequência. E mesmo que não exista um desafio pela frente, você já está assim, acelerado, com medo, preocupado, não dorme direito, muito tenso. Então, essa ansiedade é aquela ansiedade que nós dizemos assim, olha, essa ansiedade tem que tratar. A ansiedade normal não precisa de tratamento, mas a ansiedade, que é chamada de patológica, ou transtorno de ansiedade, precisa ser tratada. Agora, Inês, que história é essa de piorar a ansiedade? Quer dizer que a gente pode piorar a ansiedade? Pois é, né? A gente pode melhorar ou piorar um estado nosso. Muitas vezes, sem saber, esse é o detalhe, sem saber nós podemos fazer algumas coisas que trazem um impacto negativo sobre o nosso funcionamento mental, e isso, sim, vai piorar a ansiedade ou o estado ansioso. Vai aumentar os sintomas, vai deixar você mais descompensado dentro da ansiedade, podendo levar até o desencadeamento de uma crise. Então, é bastante importante nós termos consciência disso para que a gente ande na contramão. Eu não quero piorar, pelo contrário, eu quero ver uma melhora do meu quadro de ansiedade. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer coisas que realmente colaboram para que eu melhore. O objetivo dessa nossa live, desse nosso bate-papo de hoje, é exatamente isso, trazer uma reflexão. Daqui a pouco eu vou falar cinco coisas, pelo menos, eu trouxe cinco exemplos de coisas que você pode estar fazendo e que estão piorando a sua ansiedade, e eu quero uma reflexão, pedir para você uma reflexão. Eu não faço isso. Não, o Inês falou, mas eu não faço. Ou então, eu faço algumas vezes. Ou ainda, eu faço isso muitas vezes. E quando a consciência vem para a gente, ela é também um convite para mudança. Poxa, descobri que eu faço algo que piora a minha ansiedade. Agora eu sei, eu não sabia, agora eu sei. Então, eu posso fazer algo para mudar esse comportamento e começar a reverter esse jogo. Senão, nós ficamos piorando algo que já não está bom e perpetuando um sofrimento que pode ser diminuído apenas com a consciência e a mudança de um comportamento nosso. No geral, tem muita coisa que a gente faz e não sabe o que está fazendo, não sabe como modificar aquilo. E ao invés de a gente estar colaborando para se sentir bem, a gente está piorando a nossa situação. E isso pode ser algo que pode ser revertido com uma simples conscientização. Bom, por que tomar consciência do que está piorando a sua ansiedade é importante? Primeiro, pelo óbvio, né? Se eu estou fazendo algo que, em vez de me ajudar, está me atrapalhando, eu preciso mudar isso o quanto antes. O primeiro benefício é a melhora. Ok, isso é o óbvio. Agora, tem uma outra questão. Quando eu não estou fazendo algo para ajudar, eu posso estar atrapalhando. E aí, a minha ansiedade vai piorar. Porque a ansiedade, se não for tratada, ou ainda, se não for tratada do jeito certo, ela tende a piorar. Então, aquilo que já está difícil para você, os sintomas, administrar a preocupação, os pensamentos negativos, né? Que são bastante comuns nos quadros de ansiedade. Você está aflito, não está conseguindo enfrentar os desafios da sua vida. Pois é, isso é só a pontinha da coisa. Isso pode piorar e muito. Porque o transtorno de ansiedade, ele tem graus. Ele evolui de um grau leve para um grau moderado, chegando até a um grau grave. E quando a ansiedade se torna uma ansiedade de grau grave, começam as crises. Crises de ansiedade, mesmo, né? Ou crises de pânico. E aí, você vai ver a coisa bem pior do que está agora. Um cenário bem mais feio do que está agora. E para algumas pessoas que sofrem de ansiedade durante muito tempo, sem tratamento, ou com um tratamento que não é adequado, nós ainda vemos o desenvolvimento de um quadro de depressão. E aí, a pessoa passa a ter o que nós chamamos de um transtorno misto, ansioso e depressivo. O que também complica demais as coisas, né? Outros problemas muito sérios que podem vir de você não tratar a ansiedade ou continuar fazendo sem saber coisas que estão piorando o seu quadro. Você pode ter problemas de saúde bastante sérios, como problemas com a insônia, que se eventualmente você tinha uma dificuldade para dormir, pode virar uma insônia de verdade. Você pode ter problemas digestivos, como a gastrite, esofagite, problemas gastrointestinais, né? Não só no estômago, mas no intestino também. Você pode ter a depressão, como eu falei agora há pouco, e os quadros de depressão, que trazem desesperança, que trazem falta de motivação, falta de interesse pelos prazeres da vida, podem levar ao suicídio. Então, o tratamento da ansiedade, ele é também um tratamento de prevenção ao suicídio. Pasme. Num primeiro momento, quem sofre de ansiedade tem muito medo de morrer. Mas, ao sofrer por um tempo muito longo, sem ver a luz no fim do túnel, sem ver a melhora do quadro, a pessoa pode começar a desejar morrer. Tamanho o sofrimento que a ansiedade pode impor para uma pessoa. Afastamento do trabalho, essas doenças que podem derivar de um quadro de ansiedade. Então, a pessoa começa a ter problemas nos estudos, no trabalho, nos relacionamentos, e esses problemas de saúde que eu citei. Então, é muito importante essa tomada de consciência para que você, ao invés de piorar, comece a melhorar o seu quadro. E você vai ver já já que são coisas simples que você pode fazer para ver essa melhora acontecer. Desde já, você pode começar a implementar algumas coisas hoje e amanhã já se sentir melhor. Muito bom.